Gente, hoje eu vou gravar aqui pra vocês uns looks provador de grávida, tá? Tô procurando umas roupinhas de grávida aqui na Renner E aí eu vou aproveitar e vou gravar esse vídeo pra vocês É, eu vou mostrar mais as peças no corpo que eu escolhi, que eu achei aqui, gente, que dá pra usar E aí eu vou postar pra vocês, tá? Não vou falar muito porque tá com música, como vocês podem ver Tô com esse look aqui, gente, essa jaqueta jeans, esse vestido aqui da Cotone A barriga tá assim, gente, é um barriguinho de 5 meses, tá? Então aqui tá as peças, bora experimentar, né, galera? Bom, gente, o primeiro look que eu peguei foi esse vestidinho verde-limão Não sei dizer direito qual cor que é Mas eu achei ele lindo, que ele tem essa vibe assim, bem verãozinho O tecido é super fresquinho E serviu direitinho, gente, na barriga É um tipo de vestido que dá pra usar por muito tempo, quem tá grávida Até os 9 meses, tá? E dá pra usar ele tanto assim, nesse estilo mais ciganinha Dá também pra levantar essa manguinha, né, e deixar a manguinha mais confortável Aí depende do jeito que você gosta de usar E eu achei ele lindo demais, gente, bem fresquinho O pano não é quente também, porque é grávida, sente muito calor E atrás ele é assim, ó, eu tô mostrando aí pra vocês E eu achei ele lindo, gente O tamanho dele também eu achei ótimo, assim, comprimento Não é muito curto, também não é muito longo E ele tá saindo, gente, R$139,90 Achei um pouquinho salgado o preço Comenta aí o que vocês acharam Próximo look, gente, foi esse vestido preto Que eu achei ele muito lindo Ele tem esse detalhe aí, ó, na alça, tá? Ele amarra no pescoço e tem uma alça também Tem esse detalhe aí que tá escrito verão tropical também Até mais ou menos em cima do joelho Depois tem essa fenda também E a parte de baixo é como se fosse um babado, sabe? Eu achei ele muito lindo Ele é um tamanho mid, né, se eu não me engano E super confortável Esse tamanho que eu peguei, tamanho P, gente Olha como que ele é bem larguinho Nem tava parecendo muita barriga Então também é um vestido que dá pra usar por muito, muito tempo Tô mostrando pra vocês aí também nas costas como que ele fica E, gente, eu achei super lindo Muito confortável, bem chiquezinho assim Eu gostei demais desse vestido Vocês não têm noção Comentem aí se vocês gostaram desse modelo Se vocês comprariam Eu gostei muito, gente Fiquei apaixonada por esse vestido Tirei umas fotinhas Fiquei me achando com esse look Achei bem arrumadinho Pra poder ir pra igreja e tudo mais Gostei muito Agora mostrando aí pra vocês mais de perto Como que é o tecido, gente Um tecido assim, que no calor não é quente E no verão também é... Não, no verão não é quente No inverno também não é muito fresco E o valor desse vestido é R$159,90, gente Tá tudo caro Esse modelo eu peguei pra experimentar Mas não serviu em mim Peguei tamanho P Então pra mim eu acho que tinha que ser um tamanho G, gente Porque não passou em cima Eu dei uma boa engordadinha já agora na gravidez Mas achei o modelo dele muito lindo, gente E como ele tem esse... Essa pegada abaixo do peito Não vai apertar a sua barriga Vai ficar bem larguinho Ele tem esse modelo assim Mais estilo Três Marias, né Que fala, se eu não me engano São esses babados E ele é midi também Aí o próximo look que eu peguei Foi esse estilo de vestido Que eu amo Eu amava usar esse estilo, gente Até quando eu não estava grávida Tá com essa marca aí Porque eu tava com uma anáguazinha por baixo, né Pra disfarçar E aí, gente Tá lindo demais esse modelo É um modelo assim, roxinho Tecido canelado Super confortável O único problema mesmo É que marca bastante o tecido, né Então tem que estar sempre usando Alguma coisa por baixo Pra não marcar Mas eu achei ele muito, muito lindo Bem a minha cara Super verãozinho E ele tava saindo Gente, não consegui ver o preço Tava sem preço esse aí Não tinha preço na peça Mas eu gostei demais E usaria super, gente Dá pra usar até o final da gravidez também Dá pra você colocar uns acessórios Uma jaqueta, um tênis Se quiser colocar um saltinho Que eu não recomendo muito pra grávida Mas amei demais Comenta aí se vocês gostaram Próximo vestido, gente Esse vestido não deu muito certo, tá É um vestido que eu peguei Se eu tivesse sem barriga Eu acho que daria certo E também com a roupa de baixo Correta, né Eu peguei porque eu gostei muito Desse tampo assim Pra ir pra praia Eu pensei em pegar Ele eu também peguei também o pé Ele tem um elástico atrás Tem também essa amarração no pescoço Que eu achei linda Achei bem verão, gente Mas em mim ficou parecendo Um botijãozinho amarrado, né Uma capinha de botijão Então eu não gostei muito não Mas achei lindo, gente Ele tava na promoção Também vou mostrar pra vocês O preço dele que tava aí E ele estica bem, gente Também dá pra usar por bastante tempo Mas pra mim Esse modelo, gente Não colou dessa vez Não ficou muito legal Mas eu experimentei Caso alguma de vocês goste Pode ser que vocês encontrem Esse modelo Lá na Renner também Talvez colocando também Um cintinho, né, gente Dá pra usar melhor Mas eu não sou muito fã Desse negócio de colocar cinta em roupa Prestei ele na promoção, gente R$99,90 E olha o tamanho que eu peguei PP, gente Não tinha visto que eu peguei Um vestido tão pequeno Mas pensei que serviria E o próximo look, gente Eu peguei essa saia Que eu achei muito linda, gente Olha que saia mais linda Ela é preta Tem esse detalhe Atrás também Ela tem elástico Ela é bem soltinha, assim E no final da barra dela É mais plissado Ela tem esse estampo de abacaxi Na cintura, gente Abaixa assim Você não aperta Então achei bem legal Pra quem tá gravidinha Pra conseguir usar esse modelo Mas eu acho que não combinou muito comigo, gente Eu não gostei muito Eu não sei se eu não soube fazer o look E aí eu coloquei com essa camisetinha amarelinha Que eu achei lá Que tava com um precinho super legal Tava R$19,90 Então eu coloquei só com ela Pra ver como que ficaria Mas eu acho que não é muito meu estilo Então acabou que eu não gostei muito Mas eu achei essa saia, gente A coisa mais linda Colocando com um top preto também Eu acho que ficaria muito lindo E aí eu coloquei a opção, né De vocês fizerem como vestido também Que também dá pra usar como vestido Tomara que caia Pra quem gosta Quiser colocar um cintinho Gente, eu tô aqui na Rêne Já comprei o vestido Depois eu vou mostrar pra vocês Qual foi o vestido que eu escolhi Eu queria um vestido pro ano novo, né Mas acabou que eu comprei um vestido Que eu nem sei se vai dar pra usar no ano novo Mas qualquer coisa eu uso assim mesmo E aí eu tô aqui com meu pai Minha esposa Minha madrasta E aí depois eu vou mostrar pra vocês As compras que a gente fez no shopping, tá Ó, tá aqui a sacola Que o Tiago a gente comprou hoje, gente Coisa de roupa de cama Coisa pra marea clara também Tá ali na sacola É, o Tiago comprou essa camisa Que a gente já está vestido Bonita, ele comprou aqui na Rêne, gente Ó, o Tiago é igual ele Comprar a roupa e já quer vestir A Valdene também já fez as compras Gente, essa é minha madrasta, tá Pra quem tá acompanhando aí Olha que linda que ela é Agora, gente, eu acho que a gente vai comer Em algum lugar A gente tá fechando a loja aqui, gente Ó, a Rêne É, aqui na Rêne tá com bastante Opções, assim, de look Pra fim de ano, gente Tem cada look um mais lindo Que o outro Só que é bem mais difícil, né De escolher look Pra quando a gente tá gravidinho, ó Tem algumas promoções Por exemplo, essa roupinha aqui 79 Vocês tem que tá experimentando, né Eu acho que eles vendem pelo site também Aqui também tem, ó Olha os cropped Que lindo, gente Agora o verão Shortinho, gente Coisa mais linda Olha aquele look ali Que perfeição Mas o pessoal já tá indo embora Então vamos embora também Olha o shortinho, gente Que lindo Tá, 89 Eu amei esse cropped aqui também, ó 99 Tem vestidinho assim também Pra quem tá gravidinho Ou quem não tá, né, gente Que tem esse elástico aqui E fica maravilhoso Então vamos lá, né Vamos lanchar agora Passar aqui Abaixar Gente, olha que lindo esse peixinho São enormes, gente Que fica aqui nessa seção do shopping Aqui onde fica a árvore de Natal E tudo mais Um peixinho Olha, gente Tem vários lá, né Olha que lindo E é bem lindo, né Acho que é Muito bonito, gente Pessoal, saímos do shopping Que viemos aqui no Madeira Porque lá no shopping Fechou a praça de alimentação E agora a gente vai lanchar aqui Traz o meu pai pra lanchar aqui Pela primeira vez, gente Agora nós vamos atendir Bom dia, gente Hoje é o dia seguinte Vou continuar gravando pra vocês Aí vocês viram que eu fiz um duquinho No provador Aproveitei E tava todo mundo no show Falei, ah, vou gravar pras meninas Mas aí como o vídeo ficou bem curtinho Gente, eu vou continuar Fazendo vlog Pra quem é novo ou nova aqui no canal Eu sempre faço vídeos de vlog Assim do meu dia Da minha realidade Então seja bem-vindo Seja bem-vinda Se você está chegando aqui agora Não repara, gente As decorações de Natal aqui Já tá tudo capengando já E eu acabei de fazer um almoço aqui Pro meu pai Pro minha madraça Pro meu esposo Um almoço bem simples Vou mostrar pra vocês, né Pra vocês acompanharem nosso dia E depois eu vou mostrar O que eu comprei lá no shopping Eu comprei algumas coisinhas também E eu quero estar mostrando pra vocês Ó, gente Já preparei uma mesa aqui De almoço bem simples, tá Tem suco, tem refri Aqui eu fiz uma saladinha fria Ó, de legumes Tem alface, tomate Tem uma calabresa, batata Aqui tem um feijãozinho preto, gente Ó, bem gostoso Um arrozinho E também tem algumas coisas De resto da ceia ali Quem quiser, gente Eu não aguento mais comer nada da ceia Então quem quiser comer coisa da ceia Farofa Tem lasanha ali Eu não vou querer não, gente Mas quem quiser Pode ficar à vontade, tá, gente Comer resto de ceia Pode comer Mas é isso, gente Agora a gente vai almoçar aqui Meu pai já tá arrumando as malas ali Mas a esposa dele Daqui a pouco eles vão partir Pra Minas Gerais E aí eu vou ir filmando pra vocês O restante do nosso dia Gente, eu falei pra vocês Que eu ia mostrar, né Que a gente comprou pra Maréa Clara ontem Foi essa Essa mantinha aqui Com esse ursinho, ó É, na verdade, uma raposinha Olha que lindinha, gente Custou R$79,99 Não sei, gente Se foi caro, se foi barato Porque a gente comprou em shopping Em shopping as coisas é bem mais cara, né Aí a gente comprou também Essa mantinha aqui pra ela Que ela não tinha também De coraçãozinho Foi a Valdene que a gente vai escolher, né Valdene Olha que linda, gente Essa aqui é a metragem dela Eu acho que foi o mesmo preço As duas Esse daqui foi o pai que deu Esse daqui foi a mãe que deu Aí Bem gostosinha, né E aí, gente Acabei escolhendo esse vestido aqui, né Que eu tinha falado pra vocês Que eu tinha mostrado no provador E eu gostei bastante dele Que é bem larguinho Vai dar pra eu usar até o final da gestação E eu já tô usando ele já, gente Pra sair Que a gente vai sair agora A gente vai levar meu pai na rodoviária Mas eu vou lembrar que hoje é o último dia deles aqui Infelizmente, né, gente A casa vai ficar vazia E aí a gente vai dar o último passeio Antes deles irem pra rodoviária A gente vai passar lá na outlet de Catarina Pra eles aproveitar, né, gente Bastante passeio e tudo mais E agora a gente tá indo pra lá Aí chegando lá também Filmo pra vocês Como sempre E é isso Bora lá Partiu, né For so long I've been trying to get you out of my head I just wanna love you a little To see where this is going And I really need to know Can we just open up Cause I got to know If you feel the things I do I might need some help If you let me go Cause I'm flying through the sky And I'm standing a little high And I'm standing a little high on you Stand a little high on you Stand a little high on you For so long I've been thinking I've been thinking that we're more than just friends Oh yeah Oh But maybe your heart is falling For someone else Oh Or maybe we should talk for a minute Then maybe we'd be getting somewhere Tchau. 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 Vira. Gente, estamos na loja da Planet agora. Ela está olhando o vestidinho. É bonitinho. Aqui, gente, olha o outlet da Planet Girl. Eu vim nessa loja, mas como eu não vou comprar nada hoje, eu estou aqui, gente, ó. Só acompanhando ela. Maréa Clara está aqui nesse vestido, nem que parece que tem barriga direitinho. A gente está aqui no outlet, a gente está olhando. E o pai e o Thiago estão lá fora esperando a gente. E a Valden está olhando a roupinha para ela passar o ano novo, né? Aproveitar os descontos. Essa loja é maravilhosa, gente. Tem aqui. Esse outlet de Tupéba. Eu não lembro se eu falei para vocês, mas aqui é outlet de Tupéba, tá, gente? E eu estou assim, gente, no look. Nada a ver com nada. Mas está confortável, isso que importa. Tupéba. 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 Música Gente, achei lindo esse modelo aqui, ó, esse estilo Achei lindíssimo, ele bem verão, assim, eu gosto muito dessa cor de laranja, ele tá R$200,00 Eu acho que ele é da coleção nova, esse crop de aqui também tá lindo, gente, como é que não dá pra usar essas coisas Música Música Bom, gente, já saímos do atleta, agora a gente tá indo tomar um café, né? Vamos tomar um cafezinho no Starbucks, a gente vai passar ali com eles pra eles tomarem café E depois de lá, talvez a gente já vai direto pra rodoviária, né? Mas é isso, gente, eu comprei duas roupinhas pra Maria Clara, comprei um vestidinho de pelim, tá? Mãe, três a seis meses lá no atleta da Marisol, que é o atleta da Arelica Repelica, né? Mas assim, não tinha tanta opção de inverno pra bebê, como ela vai nascer no inverno, tá prevista pra maio, gente Então é bom eu comprar mais pecinhas de inverno Então como não tinha, eu comprei só essas duas mesmo E eu vou mostrar pra vocês depois, tá, gente? Essas roupinhas que eu comprei E aos poucos eu tô comprando, mas agora eu acho que eu vou dar uma parada de comprar roupinha na rua Vou tentar comprar mais pela internet, que eu acho que compensa mais Até porque os bebês perdem roupinha muito rápido, né, gente? Então eu tô pensando já de deixar pra comprar mais coisinha pra ela a partir de agora na internet Que tinha no shopping, essas coisas, eu comprei E aí depois que eu quiser comprar alguma coisinha, depois que ela nascer, eu compro Não vou ficar comprando roupa aíada pra ela perder, não Chegamos aqui no Starbucks, gente, ó Gostei tomar um cafezinho aqui Tem panetone do Starbucks, eu nunca tinha visto Bem baratinho, gente, ó Só R$89,00 Vou tomar um cafezinho, vou comer um praça E a fila tá gigante Gente, peguei um frappuccino de brigadeiro aqui, sem café A tia comprou um frango É um cappuccino com chocolate Meu pai pediu um negócio aqui que ninguém sabe o que é O que é isso aí, pai? É mochiato, né? O café gelado O café gelado A Valdeira tinha um cappuccino com chocolate e um bolo de laranja Pimentinho é boi, né? Ó, também é boi E agora tomar, né, gente? Por aqui, ó Já estamos no terceiro dia Ontem à noite eu levei meu pai e minha madrasta, gente, lá na motorviária, lá em São Paulo Lá no Tietê, né? Pra eles poderem partir pra Minas Gerais Eles foram embora pra casa Acabou que na despedida, gente, não deu pra gravar nada pra vocês Porque é um momento muito rápido ali Eles saem do carro rápido Pega a mala pra não se atrasar E a gente vai se despedir Acaba que não dá pra filmar Mas eles vieram, gente, foi tão bom Fiquei tão feliz deles virem passar o Natal comigo Meu esposo também amou E é sempre bom receber a família da gente As pessoas que a gente ama na nossa casa Então foi maravilhoso, gente Hoje já é quarta-feira E aí hoje eu já tô atendendo, né? Voltei com os atendimentos de extensão de cílios Hoje eu tô até com isso daqui, gente Que eu acabei de abrir a porta pra um cliente sair E agora já tô esperando a próxima vir, né? Eu nem vou descolar da minha mão Eu deixo colado aqui na minha mão mesmo Os negocinhos de cílios Aí eu já organizei todo o quarto aqui também Pra eu poder receber as clientes, né? Limpei, acordei cedo Lavei o banheiro Passei pano na casa Fiz almoço porque meu esposo também vai chegar agora pra almoçar Então tá bem correria mesmo, gente Pra gravar pra vocês esse final de ano Porque tá tendo bastante cliente Agora que vai fazer cílios pra poder passar a virada de ano, né? Então acaba que eu não consigo gravar muito Então eu tô editando e gravando esse vídeo Nos intervalos, gente Hoje também a Jujuba amanheceu, gente Eu fiquei bem assustada com ela Que ela amanheceu com o rostinho inchado aqui embaixo, assim E aí eu mandei pro meu esposo, né? Foto dela e vídeo A gente ficou super preocupado Mas depois eu lembrei que ela gosta muito de brincar Comendo mosquinha, marimbonda E por aqui tá cheio de marimbonda, gente Então eu acredito que ela tenha comido marimbonda E aí ficou inchadinho Mas agora já desinchou Então tô menos preocupada com ela E eu vim aqui, gente Conversar com vocês Só pra encerrar o vídeo mesmo Espero muito que vocês tenham gostado E acompanhar aí Se eu não me engano foram dois ou três dias, né? Que a gente passeou Passei bastante com meu pai Com minha madraça Agora eu vou dar uma quietada em casa, gente Porque é bem cansativo Pra gravidinha ficar rodando pra lá e pra cá E é isso, gente Agora eu vou finalizar Que eu tô só esperando a gente bater a campainha aqui, ó Já tá prontinho aqui pra fazer o próximo cílio A ring light tá até ligada ali já Já organizei aqui o quarto também Já passei o sofá pra cá Já tirei a roupa de cama que tava E limpei tudo Todo o estúdio, gente Tô aqui Agora só aguardando E vou fazer, eu acho que um lanchinho Antes dela chegar Da outra chegar E já vou higienizar a maca aqui também Mas vou higienizar a frente dela Que aí eu jogo o álcool, né? Pra desinfetar tudo bonitinho Pra poder atender a próxima cliente, gente Fazer um din-din, né? Final de ano, vocês viram aí Que eu saí bastante Gastei Então vamos recuperar esse dinheiro, gente Vou recuperar Fazendo as minhas extensão de cílios E também vou estar deixando aqui embaixo Pra vocês o link na descrição Com o curso do Curso de extensão de cílios, tá? Pra vocês mudarem de vida, gente Ganhar um dinheiro agora em 2022 Aproveita o 10 no terceiro Aí é aquele dinheiro que tá sobrando Que faz esse investimento O preço é ótimo, gente Passa cartão Divide no cartão, tá? É bem baratinho Então eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês conhecerem A técnica da extensão de cílios Pra você fazer cílios na sua casa Cílios nos seus parentes Nas suas amigas E ganhar um dinheirinho, tá bom? Então é isso, meus amores Espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de avaliar Com aquele joinha pra mim Vocês sabem que eu amo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo